Tenho a impressão que eu te conheço há muito tempo. Quem guiou você, pagou em mim Morada boa, imperiosa, magoa, magoa E a Nina era em volta, rodada do seu coração Bastava a dor, a doar, tiquinho meu O que você sente é forte? Bem forte Então pronto Vá, impreciso acolhedor Não tem querer Nem céu Que te guarde aqui Serenando o pedido Não mexe Não tem querer Nem céu Que te guarde aqui Vai, garo, ô serenado Quem guiou você, pagou em mim Como é gostoso, meu topinambá Vai, garo, ô serenado Quem guiou você, pagou em mim Vai, garo, ô serenado Vai, garo, ô serenado Quem guiou você, pagou em mim Quem guiou você, pagou em mim Não tem 버�icides que se어가 em mim Eu se quero Vem mais Medicina Quem полностью Vem me Vem mais Az다면 E INCAN Obrigado.